Música Na noite desta quarta-feira, dia 26 de junho de 2024, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promove o terceiro encontro de promoção dos direitos LGBTQIAPN+, em São Gotardo. O evento foi realizado no Salão do Parque de Exposições e contou com a participação de representantes dos poderes executivo e legislativo local. A terceira edição do encontro foi iniciada com a apresentação do sangotardense Joab Silva, com um poema sobre preconceito e desigualdade social. Daniele, essa é a terceira edição do encontro de promoção dos direitos LGBTQIAPN+, momento realmente para debater os direitos dessa comunidade, as histórias, isso é um momento de acolhimento, de certa forma, né? Como vocês da Secretaria pensam realmente nesse momento para a comunidade em São Gotardo? É o terceiro encontro que nós vimos fazendo justamente para dar espaço, lugar de fala, a gente conseguir entender melhor como é fazer parte da comunidade LGBTQIAPN+, e conseguir fazê-lo com que eles se sintam cada vez mais incluídos por nós, sociedade. Eu costumo dizer que esse evento não é só para a comunidade, ele é para todos nós, né? Sejamos aí alguma letra da comunidade ou sejamos héteros. Então é para que a gente realmente consiga entender para dar inclusão. Então esse espaço de lugar de fala, ele é de extrema importância para a nossa sociedade aqui de São Gotardo. É por isso que a gente vem pensando sempre em trazer alguém daqui da terra, que nasceu aqui, né? Que tenha uma trajetória de inspiração, né? Para fazer com que as pessoas também se inspirem, né? E consigam buscar esse espaço, ter a autoestima, mas esse ano especificamente a gente conseguiu trazer também uma artista aí de renome nacional, que é a Aretuza Love. Então a Bruna, ela é de São Gotardo, ela vem abrindo o evento hoje, falando dessa trajetória, além de ser da comunidade LGBT, ela também é mulher e ela também é negra. Então são várias camadas que ela vem a vir falar sobre a sua trajetória inspiradora. E a Aretuza é aí sendo representante da comunidade a nível nacional, pode-se dizer assim, né? Também com uma trajetória muito peculiar, justamente porque é uma drag queen que é pai, né? Então ela vem trazer esse assunto, muita importância para a gente debater. Eu estou com muita satisfação, muita honra de estar mais uma vez aqui à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizando um evento como este, de espaço, de inclusão para a sociedade. E aí é importante reforçar que este momento, apesar de ser de debate, ele também é levado para as instituições, para que alguma coisa seja feita de além de um momento de evento, né? É. No ano de 2021, nós fizemos o decreto estabelecendo em todos os formulários públicos o nome social, para justamente todo mundo já ter essa compreensão dentro dos órgãos públicos de que é necessário respeitar a orientação sexual. Então a gente vem levando sim, né? Não só nesses eventos abertos, né? Como ações comunitárias, mas também dentro dos nossos espaços. Nós estamos até com a programação agora, no segundo semestre, de fazermos especificamente sobre a comunidade LGBT para toda a equipe da prefeitura que atende ali na linha de frente. Porque ela começa, como eu disse, num simples acolhimento. É um acolhimento errado, né? Um não respeito ali, um nome social, já é uma situação de discriminação, né? De preconceito. Então, assim, requer esse trabalho paulatinamente pela prefeitura. Durante o evento, o público presente também assistiu ao espetáculo teatral Diversidade. Logo em seguida, a empreendedora do ramo fitness, Bruna Lopes, contribuiu para o encontro compartilhando a sua história inspiradora como mulher negra na comunidade LGBT. Bruna, hoje você vem para o encontro de promoção dos direitos LGBTQI e APN+, para contar um pouco da sua história, de dificuldade, de inspiração para as pessoas que estão aqui hoje. Queria que você falasse realmente como que você vê esse momento de realmente se sentir acolhido, se sentir inspirado e também de solicitar por direitos melhores para a comunidade. Certeza. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Lopes, personal, né? Hoje eu vou estar dando uma palestra aqui no terceiro encontro, já está no terceiro encontro. Então, em busca de direitos, né? Em busca de não ao preconceito. Então, a gente vem aí com esse evento maravilhoso, muito bem preparado pela Prefeitura Municipal de São Gotardo. Eu, palestrante, a Ariadusa, apresentando, né? Então, hoje é um momento, assim, eu estou muito grata por estar aqui. E, assim, para a gente ir em busca dos nossos lugares, né? Da gente ser aceito na sociedade. E a sua história, eu queria que você falasse um pouquinho dela, um resuminho para a gente aqui, enquanto personal, empreendedora. Como que foi, realmente, todo esse processo, passar por esse processo, enquanto uma mulher negra, participante da comunidade LGBT? Então, foi muito difícil, né? Não comecei já na minha academia. Hoje eu tenho a minha, que, inclusive, vai fazer cinco anos. Agora, dia 30 de junho, né? Então, não foi fácil. Eu venho de berço muito pobre, de berço de mãe negra, de pai deficiente, por incrível. Mais ainda, que dificulta ainda mais. Então, assim, resumidamente, venho de família pobre, de berço pobre. E foi, assim, tudo conquistado honestamente, com muito trabalho, muita dedicação. E, assim, hoje sou muito reconhecida na cidade, graças a Deus. E, assim, eu estou em busca do lugar, não só meu, mas do negro, mas do gay, do bi, do trans e todos os gêneros, né? E para fechar a noite, a cantora, drag queen e apresentadora, Aretuza Love, compartilhou a sua história abordando as dores e delícias da paternidade na comunidade LGBTQIAPN+. Netuza, hoje você vem ao encontro de promoção LGBTQIAPN+, para conversar com o público aqui presente, contar um pouco da sua história e promover esse momento de debate com as pessoas. Queria que você falasse, realmente, como é o seu sentimento de estar aqui em São Gotardo e também um pouco da sua história. Eu estou muito feliz de estar aqui em São Gotardo. Eu amo Minas Gerais e tenho um carinho muito, muito especial por Minas. É muito especial estar aqui em São Gotardo. Eu estava muito ansiosa para chegar aqui, estava contando os dias, né? É muito importante estar aqui em um evento tão necessário, né? E tão educacional, onde a gente vai falar de diversidade. Num município muito pequeno do interior. E hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história, das minhas vivências enquanto um homem gay, enquanto uma drag queen, um artista, né? E enquanto um pai, né? Porque as pessoas que não sabem, eu também sou pai. Então, hoje eu vim compartilhar um pouquinho, né? Ecoar um pouco do meu discurso para esse povo lindo de Minas Gerais. E eu queria que você falasse, assim, como você já citou, uma história com muitos percalços, muitas dificuldades. Queria que você falasse, realmente, um pouco disso para a gente, um pedacinho, né, do que vai ser apresentado aqui. Como isso te levou a superar os desafios da vida. Olha, hoje aqui, né, nesse evento tão incrível, eu vou contar um pouco das minhas vivências e histórias enquanto uma criança LGBTQIAPN+, que a gente precisa lembrar que as crianças LGBTQIAPN+, existem, né? Então, eu sofri muito na minha infância. Isso refletiu em toda a minha vivência. Mas fiz dos limões a limonada. E hoje eu estou aqui com todo... A gente sofre, a gente luta, a gente atravessa caminhos tão difíceis. Mas esses caminhos difíceis também me fortaleceram para chegar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história, que é muito longo, vou tentar resumir hoje aqui. Mas para que as pessoas saiam daqui hoje tocadas, né? E educadas de alguma forma, né? De como tratar as pessoas, como tratar a diversidade. Então, que tudo que aconteça hoje aqui seja de muita energia, né? E muita educação para que a gente possa transformar o São Gotardo e o mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma